Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal! Naquela hora, né? Na hora boa, na hora sagrada! Hoje cabe até um churrasquinho, fala sério! Tá chegando o balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! Sobe o som, Gabigol! Balanço geral, com Nicomédias Felício! Isso mesmo! A partir de agora, Jack Tchum, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce! É destaque aqui na telinha, tem isso tudo aí! Notícia atualizada, entretenimento sim na pegada do VG! Com a assinatura da pioneira, a TV Leste! Nós somos parte desse time, né? Então vamos pra cima! Vamos juntos! Não me abandone! Vem comigo! Sexta-feira! O outro já tá gritando mais de vinte vezes! Sexta-feira! Eu já entendi! Eu já entendi! Sexta-feira, oito de dezembro de dois mil e vinte e três! E o VG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera instalada no Pico da Vituruna! Ó! Aí sim, hein? Mostrando a ponte! A ponte chamada Ponte São Raimundo! Hã? O aguaceiro, hein? Chovendo lá na cabeceira, Fifi! Aí ó! Rodovia Santos Dumont! BR-116! Chamada de Rio Bahia! É! O progresso do Brasil passa por sobre essa ponte! Que segundo disseram, teremos uma outra ponte! Bem ali à esquerda da nossa imagem! Assim disseram! Vamos aguardar! É! Progresso tá passando em GV! Tá passando no leste e nordeste de Minas! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da emissora aqui na Vila Rica! Mostrando a BR-116 numa outra perspectiva, né? É! E ao fundo ela! A imponente Pedra Negra! Senhoras e senhores! Quem não fez a escalada de mil cento e vinte e três metros de altitude? Por gentileza! Pegue o busão! Tem um busão que vai lá! Vai lá em cima respirar um ar fresco! Não! Escalada que eu tô te falando é mó de dizer, né diretor? Escalada a pé não! Eu fazia isso quando eu tinha 15 anos! É! Nossa adolescência ela era mais aborrecida, né? Saia lá do Carapim a pé pra ir lá no topo da bituruna! Saia nove e meia da noite! Chegava lá na bituruna às quatro da manhã! Ah! Cochilava um pouquinho! É! Lá dentro da Santa! Né? Tubia um pouquinho! Curtia a bituruna! Vim embora duas da tarde! Chegava em casa às oito da noite! Oxi! Sexta pra sábado não dá nada não! A escalada nesse sentido, diretor! Dá pra ir de busão! Não pode escalar de busão não? Hein, diretor? Não! Então não! Então escalada o diretor falou! Não! Quem quer escalar é pra ir a pé! Então retira a palavra escalada! Vai lá visitar o pico da bituruna de busão ou de carona com alguém e leva um cascai e desce de salto, né? De salto duplo! Vou pagar pra você ir lá, Nike! A pé? A pé é caminhada, mas subindo é escalada, né, ô País? Eu tô na abertura, vocês já tão me atrapalhando no começo do jornal? Meu Deus do céu! O que vai ser esse balanço de hoje? Viva a Pedra Negra! É isso que eu queria falar! Viva esse cartão postal que o mundo conhece! Esse aí, bituruna, a temperatura pode chegar a 41 graus, graças a Deus! Não vamos reclamar! Umidade relativa do ar varinha entre 21 e 96% é sexta-feira! Vem comigo que tem informação no ar! Mas o balaio continua cheio, como sempre, né?